Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? O que é? O que é? O que é? O? O que é? O que é? O que é? O? O que é? 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 Você não pode se apagar, o Guru, o Guru não pode se apagar. Você pode se apagar para ser um gana-sense. Um gana-sense-guru, um gana-sense-guru. Um gana-sense-guru. Um gana-sense-guru. Estes tipos de gana-sense-guru, talvez você pode se apagar. Talvez você não se apagará para ser um gana-sense-guru. Você tem muitas vidas, muitas vidas. Mas muito, 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 muito. É muito, 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 muito. Você tem esse gana-sense-guru. Todos os anos de vida, os pais, os pais, os pais. Não há o Senhor. Em toda vida, você não pode se apagarrar um gana-sense-guru. E se você apagarrar um gana-sense-guru, mas não se apagarrar um instrução, não se apagarrar, não se apagarrar, o que acontece? Você tem essa-sense-guru, mas não se apagarrar um gana-sense-guru, não se apagarrar um gana-sense-guru, então o benefício você vai ter? Um pouco de sucrita vai ter. Eu não posso ter. Zero marks vai ter. Você vai ter. Um sucrita. Não há o gana-sense-guru, não há o gana-sense-guru. não há o gana-sense-guru, mas não há o gana-sense-guru nascem-guru, então eu vou ter a dpa através das palavras Chief of Mata. Se amigo da coating e melody pra唱, não há o gargana-sense disse tweet pro klíraz, então eu falo assim por todas as palavras. E o pedido pela minha forma vai poder ser o que é por ela, mas não há deles o que é. Não há de ag rushing sírio quebrar. Most of the chanting of your holy name is Aparad, Jipta-holi-nama. But you listen to harikatas of the Brahma coming from the Lord of the East of Suttanas. They enter, you know, ears coming in your heart and destroy all of them. So harikata is being important. So saying, So Trivikram Kastain Maharaj, most of his class, I remember, he also giving this class, this way, So when he, he told, when I heard this slokas, Then I reject my, what is it called, job, because you are a high class engineer, He was a senior officer, you know, very powerful guy. Then he took shelter, loaded feet off, Vakti-Brakhani, this was the same Maharaj. But his family members, his wife and others, he also married. I think he has no sons and daughters, just married. And his wife also came, crying and crying. The wife, she told, I will not return back to my home, I will stay here in Ashram, would you? But in our Ashram, no, that is not allowed to stay, only Brahmachari. So she told, if not return back to home, I will stay here. Then Trivikram Kastain Maharaj told, here is not allowed, Brahmachari kicked out. Then she told, his wife told, if your Brahmachari kicked out, I will take the kerosene over my body. Then Trivikram Kastain Maharaj told, I will put fat to you. No, you die here. But I will not return back my home. Trivikram Kastain Maharaj himself told to her. Trivikram Kastain Maharaj told, So, Maharas, he continued to glorify the Shri Tivikram Maharaj, saying that he heard directly from the Lothar, from the Shri Tivikram Kastain Maharaj, when he said that he read a verse of Chaitanya Bhagavad, The Shri Tivikram Kastain Maharaj explicando que em todas as vidas que você tiver, você vai ter os seus pais. Isso é muito comum. Mas não será em toda a vida que você terá a oportunidade de encontrar um guru fidedigno. Guru fumante, grande a guru, é fácil. Talvez você já possa ter tido vários desses gurus passantes em muitas vidas. Mas é raríssimo encontrar um guru fidedigno. Mas aí, vamos imaginar que você agora conseguiu encontrar um guru fidedigno. Mas se você não pratica seu página em Sada, se você não faz Sada Sangha, mesmo que você tenha conseguido um guru fidedigno, você só vai acumular sufrite e não vai conseguir se libertar dos seus anatas. Por isso, o Shri Tivikram Kastain Maharaj, praticamente em todas as suas aulas, ele citava esse verso que demonstra claramente que sem ouvir rarikata, o nosso coração jamais ficará livre dos anatas. Mesmo que cantemos rarikata, mas o que adianta a gente cantar rarikata se o nosso rarikata é nama parada? Mas se a gente ouve rarikata, o que é rarikata? Rarikata é Shadda Brahma, é som transcendental que manda a boca de Lopes do nosso Gurudeva. Aí, esse rarikata entra pelo nosso ouvido, bate no coração e aí nos diverta de todos os sanatas. Por isso, o Shri Tivikram Kastain Maharaj, basicamente em todas as suas aulas, Maharaj se lembra disso, que ele sempre citava esse esloka e foi, por ele ter ouvido esse esloka, que ele ficou inspirado a se render a seu Gurudeva e rejeitou a sua profissão de engenheiro. Ele era um engenheiro muito conceituado e assim ele se refugiou aos pés de lote do Shri Tivikram Kastain Maharaj. E ele também contava que a esposa dele e outros familiares vinham chorando. E a esposa, por exemplo, disse que se ele não voltasse para casa com ela, ele ia ficar ali morando com ele no Asham. E aí ele falou assim, mas aqui é um Asham de Kastain Maharaj. Se você ficar aqui, os Kastain Maharaj vão chutar você para fora. E ela falou assim, se eles me chutarem para fora daqui, vou pegar uma lata de querosene e vou fazer assim. E aí o Kastain Maharaj falou assim, e eu vou pegar o fogo, eu taco o fogo em você, não tem problema, você pode morrer. Mesmo que você morra, eu não vou deixar o Asham e os pais gostam de morrer dele. Ele mesmo contou isso. Ele mesmo contava isso. Ele mesmo contava com sua esposa. Ele mesmo contava com sua esposa e todos os familiares de membros, completamente descoxado. Ele voltava de volta para casa. E aí o Tribikram Maharaj, ele também completamente descoxado. que ele é um guru e serviciar muito bem. Ele é chamado Radhanath Dasa Adhikari. Tivikram Maharaj é muito... Ele fala muito verdadeiro. Ele fala a verdadeiro. E ele directa. Não há nenhuma polícia. Então, a esposa e os familiares de Tivikram Maharaj perderam as esperanças e voltaram para casa. Aí Tivikram Maharaj se rendeu completamente aos pés de logo seguro. E em pouco tempo ele foi iniciado e recebeu o nome Radhanath Dasa Adhikari. E uma característica muito especial de Tivikram Maharaj é que ele sempre falava diretamente a verdade. Ele não ficava usando diplomacia e de inglês palavras. Ele falava diretamente a verdade. E as vezes outros que falavam... Ele falava pouco polo e eles falavam, mas ele não é. Ele sempre falava diretamente. Foi como se assabem. E sempre ele fala Varigata, ele fala Varigata, Jiver Saruhay Krishna Nityadas, Krishna Trashashakti Vedavilhavata. Quando ele diz Varigata, ele diz o primeiro porto, ele diz que todos os seres vivos vivos eternamente servidores de Lord Krishna. E aí no segundo porto, ele diz que ele diz que ele diz, que o profundo interno é o outro porto. E ele faz muito torto. E c구요, quer dizer criar o outroương, Ele diz que o socorro, que ele faz lendem-ovos contente, seắng ver ou é só um funktioniert, que um corpo pretendenciой, que este modo lhe diz que o tropelegas só dupõe Gyavirya cada vez vão ser formeladas. que entendia diretamente a todos que estavam ouvindo o Seu Haricatá. Ele sempre começava o Seu Haricatá citando esse verso do Chaitanya Chaitanya. Primeiro, o Seu Anu falou em Krishna Nishadas, primeiro explicando que a alma, a diva, é serva eterna de Krishna, e depois ele sempre passava a falar sobre outro verso que dizia, que nos recomenda, a deixar de lado toda a má companhia. Quantos de vocês conhecem esse verso? Quantos de vocês conhecem esse verso? Fala, oi, Maharani. Fala. O que é o significado? O significado, Maharani. Fala, fala. Ele falou muito alto, Maharani. Vocês precisa ouvir a Svartir Radha e a Kri Produkt Não, não... Divearça, Svaru para Krishna, porque todos os puedes observar as ineptas são eternamente servantes de cor Tagal. Portanto, eles aceitam vitimicar do que todos os seres vivos são servos de vida. E um dia, eu também me perguntava para mim, Máráj, todos os dias, você sempre está ouvindo a mesma coisa, três meses, quatro meses, continuando, Kesar-ji, Goriya, quatro meses, quatro meses, então é a mesma coisa. Não a segunda coisa. Jivir, Sauru, Vai, Krishna, Nithyadas, Krishna, Arshtupti, Vedavid. Então eu me perguntava para mim, Máráj, todos os dias, você sempre está ouvindo a mesma coisa. Ei! A mesma coisa. Não! Tem que ouvir essas palavras, novamente, novamente, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 vezes, você tem que ouvir. E não que a impressão teve. Como é o parote. A parote também chorando, Shando-t-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Quando a cat estava se chamando, Little parote, não chorando-ra-ra-ra-ra-ra-ra, Chanti, o que? Chanta-t-ta-t-ta- cue-t, Não da parote com o pessoal, Então, a religião vai vir. Sim, eu sou o servente do Senhor Krishna. Agora, isso vai vir. E aí, por que o Maharaj, o que você sinta sempre esse mesmo verso? Aí você fica com o Maharaj para ver. Você está dizendo que é o mesmo Maharaj Katar? Não! Esse verso tem que ser repetido mil, um milhão de vezes. Milhões e milhões de vezes. E se você ouvir um milhão de vezes, aí vai se estabelecer uma impressão no seu coração. Isso não se compara ao que o papagaio faz. O papagaio pode até repetir o Maharaj Manta. Mas quando o gato ataca o papagaio, o que ele está falando? Ele deu um exemplo, se você for ir ao aeroporto. No aeroporto, você pode ver que a televisão está indo. Quantas pessoas estão indo? Só um filme está indo. Um milhão de vezes. Advertisementes estão indo. E o mesmo advertisementes, se você for ver o mesmo advertisementes. Por que? Porque eles estão dando impressões dos visitantes. E o mesmo, ou qualquer tipo de perfume. Advertisementes no TV. Você pode ver. O mesmo filme está indo. Por que? Porque aqueles que estão olhando, tem impressões. De novo e de novo você está olhando. E aí o seu impressão vai vir. E assim como cada dia, se você ler ou ouvir, ou ouvir, o próprio Jibê Lesaruva, Então, mas dá esse exemplo, quando você está no aeroporto, você fica olhando para aquelas telas do aeroporto e passa a mesma sequência de anúncios o tempo todo, e por que isso? Porque essa é a maneira pela qual os anunciantes, o pessoal da publicidade, criam impressões naqueles que estão assistindo e eles vão ter vontade de comprar sapato, roupa, perfume e assim por diante. Da mesma maneira que assistir constantemente o mesmo filme e cria impressões, da mesma maneira se você ouvir esse verso de ver o Senhor, você vai eventualmente, depois de minário de ver, você vai criar essa impressão e você vai cair a ficha, você vai se dar conta, ah sim, sim, o seu servo, o seu servo, o eterno de Cristo. Sim. 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 O Srila Gurudeva cortou os filhos e estabeleceu um filhão. Depois o Srila Gurudeva, o Srila Gurudeva, o Srila Gurudeva, estabeleceu o segundo. O Srila Gurudeva, o Srila Gurudeva, estabeleceu a Siddhanta, e o Srila Gurudeva, o Srila Gurudeva. Então, dessa forma muito, pessoas ouviram o Srila Gurudeva, escutam o siddhanta. E dessa maneira todos que vinham assistir o Parika, que vinham assistir o Harikata, eles já estavam super ansiosos para ouvir os três que dar em Harikata, que são comparados aos três devas, Brahma, Vishnu e Shiva. Especialmente em Navadir Dham Parikrama, quando eu fui para o lugar de Samudraga, quem foi para o Navadir Parikrama? Quem foi para o Navadir Parikrama, quem foi para o Navadir Parikrama, quem foi para o Navadir Parikrama? Quem foi para o Navadir? Você vai ouvir qualquer ano. Você entrava em qualquer ano? Sim, você entrava em qualquer ano. Algumas existem dias, alas não estão escutadas. É porque ele falha de cara de cara para você. Você está falando de cara de cara de cara? Não, não. Não du Bird. Não vai embora para frente para você. Não. Você está acento. Você está acento. Você está acento. Se você é uma mocinha, sua mente fica o tempo inteiro. E falando com seus amigos. É verdade, muitas pessoas também. Ok, sem problema. Mas você também vai ter a Socrita. Navadidham Parikrama. Você vai, Navadidham, eles vão ter a Socrita. Você vai ter a Socrita. E você vai ter a Socrita. E você vai ter a Socrita. E você vai ter a Socrita. Especialmente, em Navadidham Parikrama, você vai ter o lugar do Samudra God. Na época, Srila Gurudev, ele levou a parte do Samudra Sen. E Srila Tibikram Krakur Swami Maharaj, ele levou a parte do Bheem Sen. Porque, na época, ele levou a Samudra God. E ele levou a parte do Samudra Sen. E ele levou a parte do Samudra Sen. E ele levou a parte do Samudra Sen. Mas está em meio? Na tarde a technology, Aí se estabeleceu o Samudra Wakником Krakur Swami e o Samudra Parkoriori. Então, está bem. A seguida, no Navadidham Parikrama, político gewidOU, o Samudha Ka, que é um lugar onde o nosso Shilakurudeva fazia o papel de Samudha Sen, ao passo que Shilakurudeva fazia o papel de Bimha Sen, como se estivesse encenando um aperteado, porque ali Bimha Sen tinha brigado com Samudha Sen. E aí, e Samudha Sen tinha derrotado Bimha Sen. E aí Shilakurudeva e Shilakurudeva faziam o papel de cada um, e como se fosse um teatro muito interessante, e quando chegava a noite do mesmo dia, Shilakurudeva e Shilakurudeva estabelecia o papel, vamos dizer assim, ou o que Shilakurudeva e Shilakurudeva havia tido. E aí? e eu já fiz 1.30 minutos, e eu fiz o primeiro tempo, eu fui com o Tibiqura Goswami Maharaj em Chutura, e no dia em dia, no dia em dia, em 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 dia em dia, eu fui com o prasad ou não? Ele é muito pesado, e eu falei, oh meu Deus, o que é o prasad? Eu estou muito com o prasad, e eu falei, você foi com o prasad ou não? O prasad é muito com o prasad. O prasad é muito com o prasad. O prasad está se lembrando da primeira vez que ele se encontrou com o Tibiqura Goswami em Chutura, e era por volta de 2 da tarde, e ele tinha tomado o prasad. o prasad amanhã. Só um pãozinho de manhã. E mais um pouquinho de nada. Só um pãozinho, um pouquinho de manhã. E aí tinha viajado até lá para se encontrar com o Tibiqura Goswami Maharaj. E aí, assim que ele chegou na frente do Tibiqura Goswami Maharaj, o Tibiqura Goswami Maharaj, bem perguntando assim, você tomou o prasad ou não tomou? Então, ele era sempre muito pesado, o Maharaj ficou impressionado. Que tipo de sado é esse, né? O catar dele era sempre assim, muito... Que tipo de sado é esse? E aí, cheio de amor e afeição, ele próprio cozinhou e serviu a prasada para todos os após. Em seu templo, ninguém pode ficar. Só um brahmachari. Porque ele estava muito pesado. Quando ele estava em um determinado templo, ninguém conseguia ficar com ele. Só um brahmachari conseguia ficar com ele. Os outros todos não conseguiam ficar com ele. E aí, se algum brahmachari iria, então talvez um dia, ou... Uma vez que ele estivesse, então ele fugia. A maioria dos brahmachari que iria ficar com ele, conseguia ficar no máximo um dia. Às vezes meio-dia, então não agantava mais e ia embora. Ele estava sempre repreendendo forte assim. Se o devoto cometia um errinho, ele viria. Ah, já deu muita forma. Mas eu vi que ele, há 24 horas que ele absorve para fazer isso. Ele está fazendo isso mesmo, cozinhando, e acho que há uns 8 ou 10 cães lá. Ele também analisou as cães, e ele tomou tudo. E ele, assim que estava fazendo um brahmachari. E ele, disse que ele estava fazendo um brahmachari. Mas ele do um brahmachari. Ele estava fazendo um brahmachari a tãkuri, e fazia tãkuri, e ele, e o depois de todo. E ele estava usando um brahmachari, e tudo, ele estava fazendo. Então, eu fiz um passo para o passo na frente, assim que eu fiz. Eu vou fazer um passo para a casa, para ir para a casa, em casa. E eu vi que ele estava fazendo tudo em sua própria mão, com a roupa, a curta, ele estava fazendo com sua própria mão. Então, vem o bengali, que era o juta-chandi-pan, que era que ele estava fazendo tudo em dia, e ele estava muito feliz. E eu só vi que apenas um tempo ele estava dormindo. E na noite, às 11h, ele estava dormindo às 11h30. E eu vi que ele estava fazendo tudo. E ele estava sempre sempre bem e bem. E se alguma coisa não se tornou, não se tornou, então ele estava falando assim, E aí, por que isso? E aí, ele, novamente, também foi clean. Então, o próximo dia, Brahmachari, antes de Mangalharthi... É muito difícil. Ele foi clean, tudo e tudo. Eu vi, ele foi apenas... 3 ou 4 horas de dormir, e aí, novamente, 4 o'clock, 3.34 o'clock, ele foi e chanquim, e aí, e aí, 5 o'clock, ele foi também, ele foi na coelha, até a coelha, ele foi na coelha, e aí, também, ele foi também, ele foi muito tempo, e, também, então, o pai, o Thakurji, e, aí, ele foi também, e, sempre, 24 horas, ele foi servindo, ele não dependa de ninguém. Então, já sei, um tempo, Gurudev-e-me, disse, quando o Paramaguru Maharaj se tornou a departamento da natureza, ele pediu três partes, Tibikram Goswami Maharaj, Srila Nanak Goswami Maharaj, e Baman Goswami Maharaj. At that time, Srila... Bhakti Pragaan Kesa Goswami asked Tibikram Goswami Maharaj, I think after my departure, it became acharya. Tibikram Goswami Maharaj told Gurudev, how possible I can become acharya. I cannot make one disciple. If I make one disciple, he will not stay with me. Why? Because my nature is what? Chesterman, heavy chesterman, not sub-chesterman. Tibikram Goswami Maharaj told Gurudev, I cannot take the charge of acharya, because it's not possible. because I'm very heavy. So I cannot make disciple. And if I make one or two disciple, they cannot stay with me. Next day will be what? So he told, in my life, I will not make one disciple. So for instance, until he is in this material, he did not give Dikcha Mantra to anyone. Only his book is Harikatha. Okay, you are my disciple as you like, but you will not give Dikcha Mantra. Many also, even westerners, they also ask, Oh, I want to do Dikcha Mantra from Tibikram Maharaj. I promised my Gurudev, I will not give Dikcha Mantra to anyone. Because I know my nature. And if I, I cannot, to solve this. So, that time, Dr. Bragan Goswami Maharaj passed to Nanda Maharaj. Nanda Maharaj, he told, Gurudev himself told, I am very humble, I am told, how possible I become Acharya. He had a Baman Goswami Maharaj. He thought, what is going on? Senior most, not senior most, senior most, because he took Dikcha Mantra from Bhakti and to Prabhupada. I don't know, he is senior most. Or another Tibikram Maharaj, also he is senior. And they are also qualified. He is very humble, told, I am not qualified. How possible I will be. And another, I also, little bit, also hard. Gurudev also, little bit hard also. Not so easy. He is every, words also hard, just English. I am laughing too, but Gurudev, bam! Three days you will be sleeping on that. So, I told Gurudev, no, I am not, because they are qualified. And they are senior most devotees. So, how possible I become Acharya. That time, last he also asked to Baman Goswami Maharaj. Baman Goswami Maharaj, he is always very calm and quiet. And he does not speak. Who saw him? Baman Goswami Maharaj? Anyone? You saw? Met with him? Which year? With Maharaj. Are you with me? Yeah. Baman Goswami Maharaj? Yeah. Baman Goswami Maharaj? No. Baman Goswami Maharaj? What do you think? Two or three buses? No. Baman Goswami Maharaj? Depois de alguns meses, Gurudev desistiu. Sim, sim, eu lembro. Gurudev desistiu. Na época, eu fui para Pura Sattam. Depois de Pura Sattam, eu fui para muitos devotos, 150 devotos. Então, eu arranguei um bus, um trem, um bus, para ir para o lugar. Então, eu fui para o Gurudev. Na época, Gurudev desistiu. Ele não falou. 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 Ele foi assim para Madhaveta. Ele foi completamente absorber. Ele foi a samadha. Ele foi muito bem. Ele foi a ser do mundo. O Navadidhamparikam, eu fui para o Chaitanya, e também o Gurudev. Eu fiz o banheiro. Eu fiz o salário de carne. Ele foi para o morro. Você lembra? Siddhar Goswami é Siddhar. Eu lembro, eu lembro. Ok, eu lembro. Você é muito feliz, você conhece com Kurev. Mas foi a última vez. Depois de três meses, eu acho que ele deixou. Eu acho que um mês foi por um mês. Depois de quatro meses, três meses, ele deixou. Depois de quatro meses, eu lembro. Então, ele era muito calme e quieto. E se os dois brahmachares estão lutando ou lutando, eles nunca falam nada. E se alguém falam, ele disse, você vai para o Naranjaja. Ele 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 sempre diz assim. Ele nunca é um manso de ninguém. Sua natureza é calmo e quieto e indo para fazer bajin. Então, ele disse, que o Gustavo quer dizer se que, Se quer quer dizer que o Gustavo quer dizer seuaaaa. Está então, para que você quer dizer o que quer dizer o Gustavo V omnipotente? Então, depois de chegar o Gustavo V. At that time, Bhakti Raka Siddharga Sri Maharaj and Siddhandi Bhakti Siddhandi Maharaj. They also came and made the structure of our Gorya Vedanta, Sumitri, Acharya, Vice President, Vice President, everything. They also came and made the structure of our Gorya Vedanta. Maharaj is also remembering how Shila Bhakti Vedanta and Kama Goswami Maharaj He would have been working 24 hours for all kinds of services. He would cook, he would offer food for Takulaji. At that time he had more than 8 or 10 sheep. He would have been walking around, he was riding and was riding with the Hyukande hai gyu haidanta. He would have been walking a little bit later and were always beingしてad of tikshanatha. He would always have to sit back with a one Berman Chari that was called Haridats Shprabu, and today is Sanyas, I don't remember the name. And there are other Berman Chari who would be able to work me with him and he would have to live with him. Ele pegava uma bicicleta, assim como o chifado do Manaj fazia também, ia sair de bicicleta, ia de casa em casa pedindo doação. E, além disso, com a própria mão dele, ele costurava as curtas, como estava com furinho, alguma coisa. A Manaj citou um versinho em Bengali, que diz que ele era um faz-tudo, de A a Z ele sabia fazer tudo. Por isso, ele se mantinha sempre independente, e ele só descansava poucas horas por dia. Ele ia descansar às 11h30, no máximo 3 ou 4 horas era o tempo que ele dormia. E ele também, o tempo dele estava sempre muito limpo e asseado. Ele viu o Bramachari limpando, ele olhava assim, não, aqui tem uma manchinha aqui, manchinha ali. Aí ele limpava tudo de novo, dava uma bronca bem pesada no Bramachari, e aí no dia seguinte, no Mangalachi, o Bramachari já tinha ido embora. De forma relativa. De forma relativa. Ele não dependia de ninguém para nada. Mas um dia, quando o Chilabatipagana Kishorebosan Amaraj começou a sua lida de enfermo, ele chamou os três pilares, né? Chilabatipagana Kishorebosan Amaraj, Chilabatipagana Kishorebosan Amaraj, Chilabatipagana Kishorebosan Amaraj. Aí, primeiro, ele estava prestes a partir. Então, primeiro, ele perguntou, ele disse para Chilabatipagana Kishorebosan Amaraj, Ah, eu acho que você, quando eu partir desse mundo, você deve se tornar um acharya. Aí, Chilabatipagana Kishorebosan Amaraj falou assim, Como é possível que eu me torne um acharya, ó Grudeva? Se ninguém quer ficar do meu lado, né? Se eu fizesse discípulo, nenhum discípulo ia contar para ficar perto de mim. Porque eu tenho esse hábito, né? De cativar pesadamente todo mundo. Por isso, eu tenho essa natureza de ser muito pesado. Por isso, eu não... Na minha vida, eu faço voto diante do Senhor que eu não vou aceitar nenhum, não vou ser Dikshan Guru de ninguém. Aí, apenas pelo Rai Katar, ele falava assim, alguns ocidentais se aproximavam dele pedindo Dikshan. Ele falou assim, se vocês quiserem ser Shikshan discípulos, ouçam meu Rai Katar. Mas eu prometi ao meu Gurudeva que eu jamais daria Dikshan. E ele jamais teve um discípulo. Aí, Shilabati Pagana Kishigotswami Maharaj, aí ele perguntou para o segundo devoto, né? O discípulo, quem foi? Que era Shilabati Pagana Kishigotswami Maharaj. E aí, Shilabati Pagana Kishigotswami Maharaj, nosso querido Gurudeva, falou assim, mas como é possível que eu assumo a posição de acharya? Porque Shilabati Pagana Kishigotswami Maharaj, ele é hiper duper mais sênior do que eu, ele recebeu o Harinama de Shilabati Pagana Kishigotswami Maharaj. Ele é tão bonificado. E também Shilabati Pagana Kishigotswami Maharaj, ele é sênior em relação a mim. E ele também, Shilabati Pagana Kishigotswami Maharaj, também reconheceu também assim como o Shilabati Pagana Kishigotswami Maharaj. Eu sou um pouco pesado. Aí Maharaj se lembra que o Maharaj, por exemplo, ele às vezes castiva o Penhováaj, mas ele não dá um tapão na cabeça dele, né? Mas Shilabati Pagana Kishigotswami Maharaj, então ele falava, eles são, eles dois são bonificados. Aí por fim, Shilabati Pagana Kishigotswami Maharaj, se dirigiu a Shilabati Pagana Kishigotswami Maharaj, que era sempre muito calmo e sossegado. E ele respondeu para Shilabati Pagana Kishigotswami Maharaj, que o desejo dele, o desejo do seu Gurudeva é o desejo dele. E assim ele aceitou se tornar o Acharya. E aí Shilabati Pagana Kishigotswami Maharaj se lembrou, perguntou aos devotos se eles tinham conhecido Shilabati Pagana Kishigotswami Maharaj, bastante de eles tiveram essa imensa boa fortuna. E aí ele contou um pouquinho daquele momento, que Shilabati Pagana Kishigotswami Maharaj estava nos seus últimos momentos, que estava completamente absurdo em Samadhi, vertendo lágrimas, assim como Shilabati Pagana Kishigotswami Maharaj. Ah, e aí depois que Shilabati Pagana Kishigotswami Maharaj partiu, Shilabati Pagana Kishigotswami Maharaj e Shilabati Pagana Kishigotswami Maharaj, que é o documento espiritual de Shilabati Pagana Kishigotswami Maharaj, eles vieram juntos para o Shilabati Pagana Kishigotswami Maharaj, e eles próprios escreveram o estatuto, como um estatuto, um documento oficial, afirmando que o sucessor, a Shilabati Pagana Kishigotswami Maharaj, seria Shilabati Pagana Kishigotswami Maharaj. Esses dois páginavas seme estabelecerem uma estrutura organizacional, Shila azt舞ani Kishigotswami Maharaj, Shilabati Pagana Kishigotswami Maharaj, Shilabaniaga Kishigotswami Maharaj, Shilabati Pagana Kishigotswami beachpack Taeyes, Shilabati Pagana Kishigotswami Maharaj sempre dizia que Ele, Ele é o meu administrador e Ele é o meu guardião. Moral é linguística, e quando nós falamos, falamos em inglês. Vadajshvati Vikram Goswami Maharaj. Jai. 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 Amém. 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 Faltou luz aqui, desculpe as falhas na transmissão. Eu só digo que nós perdemos um pouco de luz aqui, que é por isso que a nossa transmissão parou duas vezes, por causa do problema de luz. Hoje nós temos mais programas, hoje a noite não tem mais. Cari boa, Hare Krishna. 9 pessoas, porque aqui diz, quantas pessoas estão assistindo? 9 computadores, pode ser 10 pessoas atrás do computador. 9 computadores? 9 pessoas? E onde são os 9? É muito difícil, porque eles têm que log in, e eles têm que descobrir, mas não dessa forma. Não dessa forma, não dessa forma. Mas... 10 minutos. 10 minutos. Tchau. Obrigado.